Hoje é aniversário da cidade de Itapsuma, a cidade criança que vai ser sempre criança, né? Aqui em Itapsuma, a terra da caldeirada, vou mostrar um pouco aqui do canal de Santa Cruz, os barquinhos dos pescadores, Itapsuma é considerada também a terra dos pescadores, né? Onde eles tiram seus sustentos, apesar que era considerada a fábrica daqui de Itapsuma. Ainda é, né? Que todo mundo tira seus sustentos daqui. Eu mostrando um pouco aqui, Itapsuma, a terra da caldeirada. Caldeirada é o prato típico daqui, criado por Dona Irene. Já não está entre nós, mas ela deixou esse legado aqui, a Dona Irene. E aqui é a Câmara Municipal de Itapsuma, aqui as bandeiras teadas, a Câmara Municipal e a Prefeitura, que é um pouco. Lá na frente fica a cidade, junto com o comércio, né? E ali do outro lado fica a caldeirada, que está fechada por causa dessa pandemia, mas isso vai passar. Os pescadores ali, alguns jogando tarrafa também. Do outro lado fica Itamaracá e aqui o canal de Santa Cruz. Os pescadores aí, algumas pessoas pescando, né? E é isso. Itapsuma fica em Pernambuco, a terra da caldeirada. Célio André é produtor cultural, sempre faço homenagem à cidade de Itapsuma também. Aqui é tradicional o banho de maré. Tem o piachachá também, que é uma dança muito antiga aqui de Itapsuma. Tem a buscada de São Gonçalo, a buscada do Pato também, tem aqui também em Itapsuma. E é isso. A beleza de Itapsuma aqui, nesse 38 anos de cidade, né? Considerada cidade criança, mas já está um pouquinho... É, ficando já um pouquinho mais velha, né? Mas ela vai ser sempre criança em Itapsuma, né? Um forte abraço, um beijo no coração. Célio André, produtor cultural. E siga Célio André também no YouTube. De uma força aí pra mim. Se inscreva no meu canal. Um forte abraço, um beijo no coração a todos vocês. E que isso vai passar, né? Se Deus quiser, isso vai passar. E ele quer. Beijo no coração.